Da posição à função, da função à relação, define muito bem o Napoli, porque é um time que se baseia pela relação, que ocupa os espaços que a oposição, que o time adversário concede, e é um time muito versátil, no sentido de que marca gols, muitos gols de forma diversa, é muito forte em todos os momentos do jogo, mas quando eu falo de versatilidade, eu digo é bem de diferentes fontes. Se a gente observa a primeira fase de construção do Napoli, a primeira fase de construção é quando a bola ainda está no campo de defesa, percebemos uma predisposição para ocupar o espaço A, B e C, só que quando o Napoli adentra na segunda fase de construção, que é quando o time se posta na intermediária ofensiva e, sobretudo, quando adentra no terço final, é um time que se baseia pela relação e pela função. Então, as aproximações, os dois pontas no mesmo lado, os movimentos mais amplos que são feitos de acordo com aquilo que são os espaços oferecidos. Belíssimo, eu estava vendo a estatística da Opta, são estatísticas muito exóticas, eu diria, mas que também ajudam um pouco a entender o jogo. O Napoli é o time que mais marcou gols numa sequência de 10 ou mais passes ininterruptos na atual edição da UEFA Champions League. Foram quatro gols que surgiram de uma jogada com 10 ou mais passes ininterruptos só na UEFA Champions League. Embora o Napoli tenha feito mais de 20 gols, então tem um número bastante elevado de bola na rede. É um número significativo porque mostra como o Napoli consegue concretizar bem jogadas em que tem posses muito longas. também é um time de muito ataque rápido, de muita transição, que devastem contra gol, mas que quando tem a bola por longos períodos não é estéreo. A partir dessas relações, desses movimentos mais amplos, consegue envolver o adversário, tem um entrosamento fora de série e marca, e concretiza. O gol do Di Lorenzo contra o Frankfurt na ida teve mais de 17 passes e foi um gol em que o Anguissa dá o passe e o Kovaratskelia está no lado direito com o Lozano. Então, é um time que não tem a questão da posição. E a função não é ocupar um determinado espaço. Então, a função do Kovaratskelia não é garantir a amplitude pelo lado esquerdo. E que, claro, há a questão qualitativa do jogador, mas para cumprir esse papel de alargar a defesa, de dar amplitude máxima, porque existe amplitude relativa, amplitude sempre existe. Todos os times fazem uso da amplitude, porque amplitude, o conceito matemático é a distância entre dois pontos. No caso, a distância entre dois pontos, entre um ponto e um lateral, dois laterais. Então, por menor que seja a distância, a amplitude, todos os times utilizam. Mas alguns times têm uma necessidade estrutural, pela forma como jogam, pela forma como se organizam, de fixar o tempo todo o lateral contrário, de manter a amplitude. No caso do Napoli, não. Não há essa necessidade. O Kovaratskelia não está ali para isso, para fazer esse papel de esperar, receber aberto e depois partir para a sua jogada individual. Não. Está ali para arriscar, está ali para se envolver onde está a bola, está ali para ter essa liberdade de interpretação daquilo que é o jogo, para, a partir disso, se juntar pela direita, baixar um pouco mais, entrar, fazer um cruzamento, arriscar e perder a bola, porque é do jogo, mas essa liberdade de interpretação que é oferecida aos jogadores do Napoli é algo muito interessante.